No ginásio Neibraga, o Ampere saiu na frente com o Darlay. Foi um belo lançamento para o camisa 8 colocar o Ampere em vantagem, 1 a 0. No segundo tempo, Gui Falcão fez jogada individual e empatou o jogo para o Marechal, 1 a 1. Na reta final de partida, quando o Marechal buscava o gol, Jardel foi esperto e de longe fez o segundo do Ampere. Marechal 1, Ampere 2. O Ampere consegue vaga para as quartas de final do Paranaense. E com essa classificação do Ampere, todos os confrontos das quartas de final já estão definidos. Nós temos de um lado da chave o confronto entre a Cel de Chopinzinho e o Pato Futsal. Inclusive, o primeiro jogo acontece amanhã no ginásio do Olivar Lavarda. Teremos também amanhã o jogo do Marreco de Francisco Beltrão enfrentando a equipe do Operário de Laranjeiras do Sul. Depois desses confrontos, vai sair um finalista. Do outro lado da chave, agora com a classificação do Ampere, o Ampere enfrenta o Cascavel na próxima fase, valendo uma vaga na semifinal. E também teremos o confronto do Galo de Dois Vizinhos enfrentando o Campo Morão. As equipes que forem passando de fase até chegar à decisão da Série Ouro. Segundo a Federação Paranaense de Futsal, a decisão está marcada para o dia 10 de dezembro. Ampere! Ampere! Ampere!